E o pilhado resolveu pedir um socorro. Em um tom de desabafo, ele abriu o coração e disse tudo o que pensa. Sim, o que ele pensa é legítimo, um legítimo pedido de socorro e de ajuda. Vamos ver o que ele falou aí. Eu tô fazendo esse vídeo enquanto a gente ainda tem liberdade pra falar o que a gente pensa. Porque daqui a dois dias a gente pode perder esse direito. Então é por isso que eu faço um apelo pra todo brasileiro que é contra a censura. Pra todo brasileiro que é a favor da liberdade de expressão. A gente tem que pressionar os nossos políticos. A gente tem que cobrar dos nossos políticos que eles votem contra a PL que vai ser votada na terça-feira. Que eles votem contra essa PL 2630. Que diz ser a PL da fake news. Não, é a PL da censura defendida pelo governo Lula. PL já questionada por gigantes até como o Google. Que teme pela perda da liberdade de expressão no Brasil. E um apelo que eu faço também aos políticos brasileiros. Que exponham os nomes das pessoas que por enquanto estão votando a favor dessa PL. Então os políticos, deputados, senadores, aproveitando que a gente ainda tem essa liberdade. Exponham nas redes sociais quem tá votando a favor dessa vergonha. Porque o povo brasileiro precisa saber quem tá votando pela censura. Quem tá votando a favor de calar o povo brasileiro. A liberdade de expressão, ela tem que existir. Porque senão o povo pode estar diante de uma ditadura em breve. E a gente precisa se posicionar enquanto a gente tem voz. É isso aí, o pilhado mandando muito bem. E ele disse mais aqui acima, pé de pano. Ele falou ali o seguinte. Abre aspas. Com a possibilidade clara de uma censura, nós, o povo brasileiro, não podemos ficar calados. Cobrem seus deputados já pra votarem contra a PL 2630 desejada pelo Lula. Cobrem mesmo. Porque depois não adianta chorar. Aí ele mandou ali um link de uma live, né? Que ia acontecer às 19h. Sobre esse absurdo. Vamos clicar aqui no link, né? Que leva aqui ao canal do pilhado no YouTube, né? O vídeo já aconteceu há 3 horas atrás. Conta até o momento com 48 mil visualizações. 3 mil likes, inclusive o nosso. E o pessoal aqui apoiando. Então, quem perdeu a live, vale a pena assistir aí a live. Quanto ao recado que ele mandou aqui no Twitter. Parabéns pela iniciativa, pilhado. Você tomando a linha de frente de um assunto tão importante como esse. Você tem mandado muito bem e tem feito aí um excelente trabalho. O pilhado tem mandado muito bem, realmente. Exatamente. Parabéns. E vamos todos juntos aí fazer o que a gente pode, né? Contra esse absurdo aí que é essa PL 2630. A lei que eles chamam aí de fake news. Mas que na verdade a gente sabe que tem interesses muito piores por trás. Bom pessoal, ficamos por aqui. Compartilha o vídeo pra mais pessoas ficarem conscientes deste problema aí, né? E também poder ajudar aí, não só o pilhado, né? A divulgar esta mensagem. Mas como também ajudar a todos nós. Uma vez que a liberdade de expressão é de interesse de todos. Valeu pessoal. Valeu pessoal que acompanha o canal. Muito obrigado, pilhado. Cabo. Cabo. Cabo.